Na tela de sucessos. Como é que vai ser? Um, dois e atira, um, três ou um, dois, três e atira? Filme inédito. Tá pronto? Tô pronto. Um, dois, três e atira. Depois de muita confusão. Eu tô bolado e vou matar o cara assim. Isso não tá no script. Esses dois atrapalhados policiais são afastados do trabalho. Trinta dias sem vestimenta. Sem grana, Bruce Willis precisa vender sua valiosa figurinha para pagar o casamento da filha. Só preciso avaliar. Mas é roubado por um ladrão muito louco. Muita calma nessa hora. Agora, para recuperar o prejuízo, ele vai detonar tudo. Mandei tomar cuidado. Muita ação. Três, vai. Rumor. De quem é o carro? Da sua mãe. E adrenalina. Tiras em apuros. Eu não ia assim. Nesta sexta, 15 para as 11 da noite, no SBT. Tchau. 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 Tchau.